Abertura 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 F chutney Vamos lá! Vem aqui! Falei! Falei, vamos lá! Falei! 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 Obrigado. Olha aí, olha aí. Então, você vai me colocar aqui. 2, 3. 2, 2, 3. 2, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3, 3. 2, 3. 2, 3. 3, 2. 3, 2, 3. 2, 3. Cone do nó! Cone do nó! Cone do nó! O que é isso? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Obrigado. 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 Não me equivoco. Não fui só para o sombra. Quem não ficaria jude a cara? Eu estou disponível de dois pontos. Obrigado. 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 17 18 18 18 18 18 19 20 20 20 20 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 . 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